Além de sua força física, Adriano Imperador também era conhecido por ter uma canhota muito forte, com chutes que alcançavam a marca de até 140 km por hora. E hoje vamos lembrar alguns gols em que o Imperador abusou da força. Obrigado. E Adriano. Oh! A seconda para Adriano. Two down. This is a wrap-up that caused the helpless New Zealand goldkeeper. TIL? 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 Tudo corto, tudo o nosso ispiratório de dietro. Mas devemos. O sinistro cadera. E no, o atleta! Prende! Continuando! A distração do Panamí, com o retorno do Brasil, é um empurroço de Panamí, forte, potente e preciso, quer dizer que a barriga do Atlântico é composta de jogadores não muito altos, mas Adriano tem uma punição, Adriano tem o treco, é um empurroço, um empurroço, um empurroço, um empurroço de Panamí, com o treco, é um empurroço, um empurroço, um empurroço, um empurroço. E o que ele fez? Ele se abençoe com aplausos do estúdio. É Adriano! É o seu coronário. É o que ele ganhou no final do Inter.